Então, vamos falar um pouco o que é a terapia empírica, mas vamos falar dela racional, né? Não fazer por fazer. Então, quando for fazer uma terapia empírica, o que que precisa, o que que o prescritor precisa saber? Ele precisa saber, a terapia empírica, a base dela é que ele vai fazer a terapia, mas ele não sabe qual é o micro-organismo específico. Ele vai fazer essa decisão de utilizar um antibiótico sem o auxílio da cultura e do antibiograma. E, para isso, ele precisa saber quais são os micro-organismos que mais prevalentes, que causam infecções em determinados sistemas. Isso é diferente. E uma coisa aqui é que, além disso, de ser diferente por sistema, é diferente por região também. Quando a gente pensa na maior parte dos estudos que a gente tem, a gente olha assim, ah, é americano, é europeu, hoje em dia o Oriente Médio tá entrando pesado, a África do Sul tá entrando pesado, a Ásia tá entrando pesado, né? Mas o que acontece em outros países é diferente do que acontece no nosso país. E o que acontece no nosso país, nas diversas regiões, é muito diferente. E por que que tudo isso é muito diferente? As raças de animais que são criados são diferentes. A nutrição é diferente. O manejo sanitário dos animais é diferente. A temperatura ambiental é diferente. Isso vai levar a microbiotas diferentes, a patógenos diferentes. Então, dizer assim, ah, conhecer o micro-organismo que mais causa infecção, né? Conhecer o rol de prevalência de micro-organismo de cada infecção é importante, sim, mas isso tem uma variação regional muito grande. Um caso bem clássico, a cistite. A cistite, o micro-organismo que mais causa cistite em cães é a E. coli. É a E. coli. Tá, tudo bem. A literatura mostra sempre isso, né? Na minha região, quem mais causa é o estaflococos. Por quê? Não sei por quê, né? Não cheguei no porquê disso. Mas o mais prevalente na minha região é o estaflococos. A escherichia coli, ela é prevalente? Ela é. Tem uma alta prevalência? Tem. Mas não bate estaflococos. Ela fica com a prevalência ali junto com o enterococos. E o enterococos é considerado menos prevalente. Então, isso também é regional, tá? Não é só o sistema tem uma predisposição, mas existem diferenças regionais. Que isso a gente vai ver que a gente pode, com a microbiologia, a gente pode ajustar isso daí. Os prescritores também precisam conhecer as barreiras fisiológicas dos sistemas, conhecer os antibióticos, conhecer barreira, qual antibiótico é realmente encontrado em cada sistema, qual não é. Precisa conhecer os riscos para o paciente como um todo. Quando a gente dá um antibiótico, a gente está alterando o microbiota, não está matando apenas aquela bactéria que está causando a infecção. A gente está fazendo muito mais. A gente está interferindo em todo o ecossistema desse paciente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.